Estás cansado já de estar a utilizar sempre chuteiras em rabados sintéticos que já estão mesmo muito desgastados? Hoje tenho a solução perfeita para ti. Vou-te apresentar quais são as minhas 3 sapatilhas Turf para este ano de 2022. Bem-vindos então ao novo vídeo da Football Emotion PT aqui no vosso canal de YouTube. Como vocês já conseguiram ver pelo nosso primeiro vídeo, o vídeo inaugural do ano de 2022, já fiz aqui umas mudanças aqui no set, algo para tornar isto um pouco mais interessante e apelativo para vocês. E uma coisa que eu vos tenho já que mesmo prometer é que esperem, fica mesmo à espera de continuarmos a enviar para vocês e desse fato conteúdo top e conteúdo que vocês pedem. Ou seja, não se esqueçam nunca de mandar essas mensagens e esses comentários a pedirem conteúdo aqui na Football Emotion PT. Mas não vou já perderem mais informações, vou já passar aquilo que importa e hoje vamos falar então sobre chuteiras Turf, sapatilhas Turf, como vocês queiram chamar, ou até como os nossos amigos e seguidores do Brasil chamam, chuteira Society ou sapatilha Society. Tenho aqui 3 modelos que eu considero que são perfeitos para começar esta nova temporada de 2022. Para quem está a começar já uma nova temporada ou vai simplesmente mudar de sapatilhas nesta nova temporada. Tenho aqui 2 modelos Nike e 1 modelo Adidas. Nenhuma é melhor que a outra, são as 3 muito, mas mesmo muito idênticas, mas cada uma tem coisas que as outras não têm, como é óbvio. Vamos começar com as primeiras que são as Nike Premier 3 Turf, um clássico. É uma sapatilha que está aqui por 2 aspectos muito, mas mesmo muito fundamentais. A primeira coisa é que voltamos mesmo a ter stock desta sapatilha na Football Emotion PT. E quando digo stock é que temos mesmo muitas, mas mesmo muitas unidades. Tanto nas nossas lojas que vocês podem visitar em Lisboa ou no Porto, como na nossa página online, vocês vão poder encontrar muito stock desta sapatilha. E esta sapatilha está aqui também porquê? Porque se vocês olharem para esta sapatilha, vou só tirar isto aqui do lado, qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça? Umas outras duas sapatilhas, tanto da Adidas como da Puma, que são mesmo muito, mas mesmo muito idênticas a estas sapatilhas. Até não consideria dizer entre as 3 qual é que é melhor. Porquê? Porque são as 3 mesmo muito, mas mesmo muito boas. E vou já numerar as 3 coisas que eu mais gosto nestas 3 sapatilhas para poder-vos mostrar com estas mesmo. Porque vocês como podem ver, esta sapatilha por toda a sua parte superior tem pele natural. Como também tem as Mundial Team da Adidas, como também tem as Puma King Turf da Puma. Mesmo toda a parte superior com material de pele natural. Material de pele natural, basta vocês conseguirem tocar aqui na sapatilha, põe a vossa mão na sapatilha, por toda a sapatilha, até mesmo no interior da sapatilha, vocês vão ver que esta sapatilha aparenta mesmo ser muito, mas mesmo muito confortável. Outro detalhe, é a biqueira protegida por todo aquele desgaste que nós vamos encontrar nos campos sintéticos, nos campos onde nós jogamos futebol suceito e também aí no Brasil. Como vocês vão conseguir ver, a biqueira está protegida por uma zona de camurça. Um material de camurça, ou seja, um material um pouco mais grosso que a própria pele natural, está aqui mesmo para proteger as chuteiras ou as sapatilhas, neste caso, da abrasão que nós sofremos muito nos campos de rava sintética ou de rava artificial. Eu considero que é um dado muito acertado, porquê? Porque nós conseguimos ver isso nas três sapatilhas que eu já mencionei. Outra coisa que eu depois gosto de mencionar também é o conforto que nós sentimos nesta sapatilha desde o primeiro momento em que calçamos a sapatilha. Primeiro momento em que tu colocas o teu pé na sapatilha, vais ver que a sapatilha é muito confortável, vais até ter a sensação e esse pequeno medo de que a sapatilha vai alargar em demasia, portanto eu talvez aconselho a vocês aqui, neste caso, nestas sapatilhas de pele natural a comprarem meio número, menos que o vosso número normal, porquê? Porque pode passar que apesar de que nós temos, como vocês vão conseguir ver, costuras por toda a parte superior, essas mesmas costuras não sejam suficientes para evitar que a pele seja de demasia. É talvez a única coisa menos boa que vejo nestas sapatilhas, porque de resto, a nível preço e também a nível do seu peso, é uma sapatilha que está muito bem equilibrada e é uma sapatilha que eu acho que vocês deveriam mesmo mantê-la na vossa ótica para poderem comprar numa próxima oportunidade. Vou só deixar isto aqui bonitinho para vocês. Vamos passar então para a próxima sapatilha que eu tenho aqui da Nike. Nestes casos foram os Legend Nova Academy Turf. Estou a ler os nomes porque com tanta sapatilha, com tanta esteira, às vezes é difícil para mim recordar os nomes. Sobre a sapatilha em si, sei aquilo que ela vale e decidi trazer aqui a esta Academy. Porquê? Porque para ser uma Academy, a primeira coisa que eu logo notei, assim que eu calcei esta esteira, ou mesmo antes até de calçar e tive esta esteira nas mãos, foi a suavidade, ou seja, o material da parte superior é tão suave para não ser considerado uma pele natural de alta qualidade, que eu fiquei mesmo estupefacto. Estupefacto porquê? Porque ao calçar o pé, ao calçar a sapatilha, ou seja, ao colocar o meu pé dentro da sapatilha, fiquei mesmo, epá, o que é que se passa aqui? Isto é pele natural ou não é mesmo pele natural? E é que a primeira coisa que tu sentes mesmo é esse conforto. Tu colocas esta sapatilha nos pés e vais sentir tão, mas tão confortável, que tu vais ter mesmo essa ideia de que estás a calçar umas tempo da gama mais alta, ou seja, umas tempo de pele natural, como se fossem umas esteiras mesmo de futebol de onze, que é uma coisa que eu considerei mesmo que ficou brutal. Outra coisa também é o peso. O peso aqui, se está um pouco mais desequilibrado, note muito o peso dela aqui na zona do calcanhar, na zona do calcanhar também, e porquê? Porque, se vocês conseguirem ver, temos aqui esta zona que é um pouco mais alta, que faz com que a sapatilha também seja um perfil um pouco mais alto, que faz com que toda esta zona esteja com um amortecimento. Não é nenhuma tecnologia, não, apenas leva aí mais um pouco de borracha de uma densidade um pouco maior do que o normal, para permitir que os impactos aqui nesta zona da sapatilha sejam o mais suave possíveis. Depois, não temos uma biqueira produzida como nós temos, por exemplo, aqui nestas, não, não é verdade, mas sim que temos por toda esta zona aqui do lateral e da biqueira, um material gripe, um material texturizado em 3D, por exemplo, para dar um pouco mais de gripe em todas as situações onde tu estejas a jogar com isto. Imagina que estás a jogar com os teus amigos um dia futebol e está a chover, este material ajuda um pouco, não vai melhorar o teu gripe? Não, isto já depende mesmo do jogador, mas sim que vai ajudar um pouco nestes controles um pouco mais complicados, que às vezes nós perdemos a bola. Porquê? Porque está a chover em demasia. E vamos então aqui para a última. A última é uma sapatilha que eu nunca tinha experimentado, não. Fiquei com curiosidade de experimentá-la há apenas uns dias atrás, quando foi o jogo do Portugal Legends entre Portugal e Espanha. Porquê? Porque viu o Rico, o atual presidente do Benfica, a utilizar estas sapatilhas. Fiquei com curiosidade porque muitos amigos meus do Brasil já me tinham falado sobre elas e tinham perguntado sobre as sapatilhas em si, porquê que eu achava delas, porque isto, como vocês sabem, é uma versão também de gama mais baixa, não tem a tecnologia mais alta da Spardator, não. É a tecnologia Demon Scale, mas eu até acho que esta tecnologia Demon Scale não faz falta absolutamente nenhuma aqui. Porquê? Porque aqui, aquilo que vocês conseguem ter é uma sapatilha sem cordões, ou seja, uma sapatilha lace-force de solo turf, para vocês poderem jogar. Como vocês vão conseguir ver que os pitões até são um pouco altos e são até um pouco grossos, vão fazer com que vocês consigam jogar em qualquer campo de raba sintética, deste não esteja demasiado molhado e até num campo de raba natural, se estiver mesmo muito, mas mesmo muito seca. E é uma sapatilha que também não é demasiado cara e também não é excessivamente pesada, devido também a este material que nós temos aqui na zona do calcanhar. E estas são então as minhas 3 sapatilhas perfeitas para jogar futebol em raba sintéticos, tanto aqui em Portugal como no Brasil, nos nossos amigos que jogam Football Society, ou seja, chuteiras ou sapatilhas Society. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, não se esqueçam de apoiá-lo com um like, comentem aí na zona dos comentários qual é a vossa opinião sobre estas sapatilhas ou se gostariam que eu analisasse qualquer outra sapatilha turf aqui no canal do YouTube da Football Emotion PT. Da minha parte é tudo, muito obrigado a todos pelo vosso apoio e vemos no próximo vídeo.